Numa tarde linda Eu vi a moreninha Esquirodou Batendo as tamadinhas Esquirodou E o maravilhado E o maravilhado com seu rei quebrado foi se amar também Ô linda moreninha, tu serás sobrinha, tu serás meu bem A noite foi caindo, na no céu surgindo uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando e se retirou Lá, 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 lá Maria, Mariazinha Maria Maria, satisfeito o teu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou Por que não posso arrancar? Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar No velho castorado Esquirodou Onde ela sambou Esquirodou Seu lindo rei quebrado Esquirodou Meu coração parou Lá, 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 lá No velho castorado Esquirodou Onde ela sambou Esquirodou Lá, 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 Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar